Hoje, vamos falar sobre regularização de imóveis. Eu me chamo Jaqueline Siebert, sou arquiteta, e hoje vamos falar sobre cinco formas de regularizar o seu imóvel. A primeira delas é como regularizar um imóvel que não tem escritura. O registro de imóveis que é o documento de fato do terreno. Então, se você não tem o registro de imóveis do seu terreno, você não é dono de fato. E para que esse registro é importante? Entre outras coisas, como tirar o licenciamento da sua obra, se um dia você precisar vendê-lo, se você não tem registro, você não vai conseguir vender, pois nenhuma imobiliária vai pegar esse seu imóvel para vender, porque não é possível transmiti-lo para outra pessoa. E se alguma imobiliária quiser fazer essa transação, um banco, por exemplo, não vai financiar. E o que é preciso fazer para regularizar um imóvel nessa situação? Se você comprou o imóvel e fez a escritura, mas não fez o registro, você precisa pagar o ITBI e concluir o registro de imóveis que vai passar para o seu nome. Porém, se você fez um contrato particular de compra e venda e esse imóvel estiver quitado, não tiver nenhuma pendência, as pessoas que venderam para você tem que ir com você até o cartório para que proceda à conclusão dessa transação, fazendo a escritura e, posteriormente, o registro do imóvel. Mas, se não tem como contatar essas pessoas e você mora nesse lugar, a forma de fazer isso é judicialmente, através de um processo chamado uso campeão. Algumas pessoas fazem a escritura e não terminam o registro porque tem que pagar o ITBI. Esse ITBI é um imposto municipal que você paga para transferir o imóvel para o seu nome. Essa alíquota varia de prefeitura para prefeitura. Tem umas que é 2%, 2,5%, 3%, mas não é do valor da transação que você está realizando. É em cima do valor que a prefeitura faz sobre o seu imóvel. Essa ação de uso campeão que eu comentei é uma ação judicial e, para que você comprove que você reside nesse imóvel, você precisa levar contas de água, de luz, fotos e até testemunhas. Hoje, esse processo já está mais simplificado. Você pode realizar no cartório, mas eu recomendo que você procure um advogado que vai te auxiliar nesse processo. A segunda forma é regularizar um imóvel que a compra foi feita através de contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta é um contrato informal de venda, o qual realiza o comprador e o vendedor sem passar por um cartório. Esse contrato precisa estar muito bem especificado. todas as medidas, todas as informações e todas as condições de pagamento. Porque se isso não estiver muito bem descrito, isso pode acontecer se for uma pessoa de má fé. Vender esse mesmo imóvel para várias pessoas. E isso é um crime. Esse contrato de gaveta, ele é muito comum quando você vai comprar, então, que é essa transação feita entre duas partes, sem passar por uma instituição financeira. Então, fica determinado que deu uma entrada e tantas parcelas e quando termina de pagar, que vai ser transferido para o nome. Mas, como eu falei, tem que estar tudo muito especificado e correto para que, quando ocorrer a quitação, seja possível transferir fazendo a escritura e depois o registro de imóveis. A terceira forma de regularizar um imóvel é quando ele não tem o abitse. Eu gravei um vídeo sobre a abitse, vou deixar o link na descrição desse vídeo. O imóvel que não tem abitse é quando você tem uma casa construída naquele terreno e ela não está averbada. Ou seja, esse imóvel está irregular. Então, pode ter uma casa maravilhosa em cima, se ela não está averbada, ela não tem valor venal sobre ela nenhum, além de ser um imóvel irregular. A forma de você regularizar esse imóvel é contratar um arquiteto ou então um engenheiro. Ele vai medir esse seu imóvel, vai fazer um projeto dentro dos padrões da prefeitura. Então, se você tiver feito uma construção no recuo ou tiver construído mais do que pode, você também pode ter que precisar mexer nessa tua obra. Depois que esse projeto estiver aprovado, a prefeitura vem, faz a vistoria, sai a certidão de conclusão de obras. Depois são recolhidos os impostos municipais, que é o ISS, os federais, que é o INSS. E essa documentação é levada no cartório e essa construção é registrada. A vantagem de você ter a construção averbada é que o seu imóvel terá um valor de mercado melhor, maior e você vai conseguir vendê-lo financiado se precisar. A outra forma é como regularizar um imóvel que está em processo de inventário. Isso significa que você está comprando um imóvel de uma pessoa que faleceu. E até sair o inventário, não é possível vender este imóvel. A regularização de um imóvel que está em processo de inventário pode ser feita de duas formas, extrajudicialmente e judicialmente. Na extrajudicialmente, é quando as partes já estão de acordo com a transação. Então, basta ir ao cartório e proceder essa regularização. A segunda forma é mais complicada, porque a pessoa que faleceu às vezes pode ter um testamento ou os herdeiros não concordarem com a divisão dos bens. Então, esse processo acaba sendo um pouco mais demorado até conseguir se resolver. Algumas pessoas compram imóveis em inventário pelo valor de mercado deles serem um pouco mais atrativos. Porém, você tem que estar ciente dos riscos e sempre ter um advogado assessorando você nesse sentido. A quinta forma é regularizar um imóvel que a obra não tem licenciamento na prefeitura. Quando a gente pensa em regularizar a obra na prefeitura, pensa especificamente na questão de averbação para a venda. Porém, existem pessoas que às vezes compraram alguma casa financiada que ela está com a documentação regular, só que ela faz uma ampliação sem o licenciamento na prefeitura. Constrói mais um cômodo ou faz um segundo piso. Mesmo que uma parte da residência esteja averbada, você precisa tirar o alvará na prefeitura da parte da ampliação. Como existe uma legislação urbanística, se você não procura fazer dentro desses padrões urbanísticos, você pode construir mais do que você pode no terreno ou construir no recuo e ficar sujeito a ser autuado, multado pela prefeitura e, em casos extremos, ter até essa construção demolida. Então, se já tem isso construído, procure um arquiteto ou um engenheiro para que ele faça a planta dessa parte da ampliação e tire o alvará. E depois de pronta a obra, tire a conclusão de obra e proceda à parte de averbação. Mas, se você ainda vai construir, antes de construir, procure um profissional porque ele vai te orientar muito bem sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida sobre essas formas de regularização, deixe a sua pergunta nos comentários que ele pode ser assunto de um próximo vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui e, para ter a casa dos seus sonhos, ela precisa estar regularizada. Te vejo no próximo vídeo!